Vamos lá, continuação aqui Do nosso amigo O que nós vamos Estar falando mais aqui, gente Vou tirar essas médias Daí as médias Ficar para um outro assunto Vou deixar só esses três volumes aqui Que é o que nos importa De indicadores é isso aí Tem VWAP, tem RSI Tem bandas de boarding para quem gosta Níveis de força Tem bastante coisinha aí Para quem gosta de indicadores Objetos Não tem nada, alerta Pode adicionar alerta aqui Para qualquer tipo de coisa Por volume, por parte, por desequilíbrio Pelo boom Tem bastante coisinha aqui Que você pode estar mexendo Que é bem bacana Deixa eu ver uma coisa aqui nas cores Deixa eu ver só na formação Formação de dados Interface, cores e idioma Tem uma parada que eu quero mexer aqui Que é Delta Bid mais esc Não É, podemos deixar no bid mais esc Ou delta Vamos deixar no bid mais esc É o três, tá? Cores Vamos deixar tudo cinza Cinza aí Que a cor para nós aqui Não interessa não Pelo menos para mim, né? Só desse cara aqui só Do volume Também não interessa Cinza 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 Pronto Aí Nesse perfil aqui Vocês vão ter A agressão de mercado Que são as posições Dos big players Ok? Como assim? São essas bolinhas aí Elas significam Agressões de mercado Onde big players Estão atuando Ok? Então dá para vocês Terem uma noção aí Desses carinhas aí Tá ok? Nessa configuração Que está aqui, tá? Se você mudar a configuração Ela não aparece Tá bom? Nós já temos a POC E tal É O que eu posso falar Para vocês operarem O que aqui? Dei preferência É Para reversões Deixa eu ver se aparece Uma aqui Que eu quero mostrar Um gatilho Para vocês aqui, tá? Esse aqui Deu ruim esse gatilho Aqui Que que aqui subiu Tá? Aqui também subiu Só mutar vocês aqui Rapidão Deixa eu ver se aparece Uma divergência aqui Bem bacana Pronto Apareceu uma aqui Quando a gente marca A divergência Nós temos esse cara Aqui, tá? Esse carinha aqui Aqui ele avisa Que há uma possível Divergência Ok? Uma possível Divergência Caralho O Kendall aqui Ficou cinza também? O Kendall não era Para ficar cinza não Pô Ai, canceta Não é cinza não É só o volume Pronto Tá Tá Tem até uma bugadinha Vamos ver se nós arrumamos Esse bug Se eu não colocar o verde Aqui não vai, né? Animal Pronto Então Nas configurações Que nós marcamos Lá de divergência Ele vai dar esse carinha Aqui, tá? Então aqui Ele avisa Que há uma possível Divergência Ok? Então fica esse gatilho De presente Para vocês aí Para vocês quando forem Operar esse cara aí Com esse carinha aqui E volume também Vocês prestem atenção Regiões de POC Romper o POC Você vai retestar a POC Para pegar um pullbackzinho Dá uma olhada no volume Como é que está a estrutura Do volume, né? Se perdeu o interesse O volume Se não perdeu Ok? Vamos ver aqui O que nós podemos Falar mais aqui Acho que não Por enquanto é só Deu um 19 de divergência Mas a próxima vela subiu Isso aqui serve Como um alerta Isso aqui não é Um gatilho Para vocês entrarem Não Porque esses gatilhos Têm a ver com o volume Aqui, tá? Então vocês fiquem Ligados aí Não é porque apareceu A divergência Que vocês vão sair Clicando aí, não Tá Vamos abaixar um pouquinho Aqui, ó Deixa eu tirar um pouco O zoom aqui Ah, deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Aqui Para quem for usar Active E quiser analisar O índice Vocês vão aqui Em exibir Tá Esse carinha aqui Exibir Vocês cliquem em exibir Depois vão em Em ativos E vão no CFD E vai nesse zero Aqui, ó Ele vai estar aqui Abraço 50 Tá Você dá dois cliques Para ele ficar assim E dá um ok Tá Eu vou salvar Esse template aqui Eu já vou ensinar A vocês Como é que vocês Vão pôr também Esse template lá Tá No MT5 Eu vou salvar ele Aqui no diretório E o cluster Eu vou dar o nome Para ele aqui Vou colocar aí O cluster Tá Tá Salvar Deixa eu ver se ele salvou aqui Pronto Tá aqui Tá bacana Não precisa ler não Tá Eu vou fechar aqui O EURSD É O índice É mais fluxo Né Aí É para abrir o índice Você vem no arquivo Né Novo gráfico Vocês veem aqui CFD 4RID 1 0 Vai estar aqui O BRA Tá Aí ele já vai abrir assim Né Clicamos aqui O índice está em Extremamente em alta Né Gap de alta Veio corrigir o gap Aqui Do gap de alta Corrigiu o gap Estourou na alta Aí Tá Aqui eu estou em H1 Vamos colocar em M5 Para ver o que deu aqui em M5 Para a gente ter uma noção Pronto Aqui nós temos o índice Aí da B3 Aí Em M5 Tá Para quem quiser analisar Mexer com indicadores Beleza Aí nós vamos colocar o nosso amigo aqui Para vocês verem como é que fica Aí no índice Tá No índice a gente opera rompimento E fluxo Que é baseado em pontos Né Então Tem que ter uma leitura De tape reading Tá E aí Coloquei o gráfico aqui Tá tudo resetado O que que eu faço Eu vou aqui nessa engrenagem Tá É Eu vou em leer Eu vou em diretório local View cluster files E dou View cluster Aqui ó Eu dou um leer Aí automaticamente Ele já vai carregar Para mim aí O setup que Que está salvo aí Tá Aqui ele está em M1 Se eu não me engano Tá Aí vocês vêm aqui ó Em cluster Vocês vão em formação E muda para o time Que vocês quiserem Tá E muda para o time Que vocês quiserem Ok Eu recomendo no mínimo M5 M5 para cima Para analisar o índice Ok E aqui você vai ter toda Toda análise do índice Você vai estar aqui Você vai ter o volume negociado Por ser um volume muito alto Aqui no índice De negociação Ele é muito volátil Não é que ele tem muito volume Ele é muito volátil Então Tem uma negociação bem Bem altinha aí Do que A gente espera Então Vai ter volumes aí De 9K 12K Vai ter bastante Volume aí Em relação às cores Que a gente mudou lá né A gente pode programar Aqui a quantidade Aqui De volume Para ele mudar Essa cor aqui E dar algum gatilho aí Tá E aqui segue o mesmo critério Gente De operação Para o índice É igual eu falei É rompimento e fluxo A gente vai ter que ver Aqui como é que está O saldo delta aqui Vai ter que ver Como é que está O volume aqui Aqui por exemplo Eu tenho Tem uma POC aqui né Que foi baseada em A quantidade de vela Que a gente determinou lá Se a gente vir Configurações aqui Perfis né Perfis À esquerda Que é o lift né A gente colocou em 45 velas Aqui está com 45 velas De 15 minutos Tá Como A gente está em 15 minutos O índice abriu às 9 Então vai dar 8 velas agora Se eu colocar em 8 Tá Ele vai dar A quantidade de vela Desde a abertura do índice Que ele abriu às 9 da manhã Então é como a gente está em M15 Então dá 15, 30, 45, 60 Uma hora 8 velas De M15 Referente a 2 horas Tá Então está aqui ó 3, 6, 7, 8 Começando a A nona vela agora Tá Então nesse perfil À esquerda Você vai ter Relacionado A 2 horas Aí de índice No M15 Mas aí Mas não quero operar O M15 Você vem aqui Você muda aqui Tá Sem performação Cara Eu quero operar M5 Pode apagar sem M5 Aí Tá Aí você vai ter aqui Relacionado A 8 velas de M5 Eu recomendo Colocar mais Tá Bem mais E aí Segue os gatilhos Também gente Aqui você pode operar Como se fosse OB também Tá Pra fazer Escalpezinho Bem curto Tá Bem curtinho mesmo Buscando 50 80 pontos Aí numa operação Tá ok Comprei o POC Veio retestar E ver como é que tá a agressão Se o volume tá aumentando Aqui ó De venda Vem retestar a POC Aqui em cima A gente tem Agressões de De venda né Aqui em cima Se a gente for dar um zoom Aqui ó Deixa eu vir pra cá Com esse cara aqui Aqui em cima A gente tem agressão De venda Tem uns big player Aqui ó Posicionado aqui Tem um cara aqui Temos a POC Aqui ó Olha o volume Dessa POC aqui Foi 502 Aqui ó Então aí Quando esse cara Veio retestar aqui Ele já sofreu Que essa rejeição E acabou aqui Aqui já era um Scalpezinho aí Pra fazer aí Tranquilamente Aí tem essas junções aí Que você pode tá fazendo Aí no índice né E você pode treinar também No MT5 tá Você pode colocar aqui Por exemplo Deixa eu Deixa essa bagaça aí Você pode abrir O outro índice Por exemplo Tá Deixa eu dar uma dica Pra vocês treinarem O índice Pelo próprio MT5 tá Vocês vão aqui ó Nessa janelinha aí É Agora cadê o cara É esse cara É esse cara aqui É esse cara É esse cara aqui Os caras querendo Configuração De boa Tá de sacanagem Vamos voltar aqui Tem uma venda aqui ó Tem uma venda aí E vai testando aí A parada Entendeu Vocês vão treinando Por aqui Tá Essa aqui é fechar aqui A venda Botão direito aqui ó Fechar aqui ó Então vocês conseguem Ir treinando Tá O setup Tanto no índice Ou até mesmo Em OB Vocês podem treinar aqui Fazendo scalpezinha aí De um minuto Dois minutos Tá ok Fica uma dica aí Pra vocês Treinarem aqui Usando o próprio MT5 Aqui a gente tá em velas de H1 Tá A gente pode mudar aqui Vamos colocar aqui em M5 Tá em M5 né Pronto Braço 50 Tá no braço 50 M5 também Tá aí ó Tá buscando a POC aí ó Vamos meter uma venda Pra ver se vai respeitar Aqui uma retração aqui Pra fazer um scalpezinha Tá Buscou a POC aqui ó Aqui a gente tem um grande volume De venda aqui né Já tá sofrendo Uma retraçãozinha aí ó Dependendo da quantidade De contrato Que já era lá no Profit Já era take batido Só nessa retração Muita gente opera isso né E deixa ele rolar aí ó Tá Fica uma dica aí Pra vocês treinarem o índice Tá Claro Fica bem bacana Eu vou desmutar vocês Quem quiser perguntar Alguma COCITA Tá Pergunte Quem quer perguntar Alguma coisa gente Relacionado Ao Ucluster Que eu passei aqui Das configurações Tá tranquilo Em B Aquele primeiro template Do Strong Levels Tu Tu colocou ele Com base em volume né Nesse aqui Tu tá utilizando o delta Tem alguma diferença? Não Acha melhor O valor delta Ou aquele valor Do template lá Que tu passou Não Aquele Strong Levels lá É pra gente Detectar né As regiões de força Mesmo Tá Que daí Você pode fazer a junção Tanto com delta Quanto com volume É só bolar lá É que eu já passei Tudo isso aqui Eu já passei lá Na mentoria Então Esse último setup Do Strong Levels É Você pode juntar Bastante coisa Com ele Ele é só um É um adicional só Entendeu? Ele é só um É um adicional Você pode colocar Tanto com o trend volume Quanto o delta acumulado Quanto o sum delta Né O volume sum mais delta Que é o de baixo Aqui Então você pode fazer Bastante coisa aí Tá Eu não vou me aprofundar Muito aqui não Tá Ó Tá vendo? Bateu lá na POC lá Se eu estivesse falando Na operação ainda Tava dando bem Bão ainda Tá vendo? Aqui eu já tive Uma grande rejeição Aqui ó E aqui terminou vermelho Né Aqui eu não tenho Presença de Big players Mas eu tenho uma estrutura Grande aqui de cluster Né De alta, né Já nasceu com Gap de baixa Aqui já Então eu já acreditava Que ia ter uma agressão De compra aqui mesmo E aí ele veio Retestar a POC Aqui que a gente Marcou, né Ele tá sofrendo Essa retração Aí Ok E vocês podem Operar isso aqui Gente Em M2 M1 M1 é muito volátil Tá Eu recomendo aí Pra quem gosta De operar M1 Pra quem faz leitura Do vela a vela Né Da psicologia de vela E quiser usar isso aqui Como confluência também Porque aqui você encontra Posicionamentos, né O pessoal chama aí De Lógica de preço Né Um monte de coisa aí Mas é tudo É posicionamento Não tem essa Se não tem posicionamento Não tem reversão de preço Tá Essa POC aqui Ó Ela tá Configurada Pra oito velas Tá Não importa Não importa A quantidade De vela Tá Essa daqui Ó Que é a periódica Ela tá Ela tá com 15 velas Se eu tô em M5 Ela tá Pra 15 velas De M5 Se eu colocar aqui A POC Referente Da forma que você quiser Né Isso aqui é É opcional Tá Gente Vocês escolhem aí A melhor forma Que vocês acham Bem bacana aí De operar Isso aqui é bem opcional Então a cada duas velas Aqui eu vou ter uma POC Como eu tô em M5 É relacionada A 10 minutos Aqui eu tenho A POC de 10 minutos Tá Desse cara aqui Né Agora Se eu quero mudar Do lado esquerdo Aqui ó Aqui eu tô com oito Tá Essa POC Do lado esquerdo Aqui ó É oito Então vamos supor Oito pra cinco minutos Vai dar o que? Não dá nem uma hora Né Dá quarenta minutos Corrido Né Vamos colocar aqui 120 aí 120 velas De cinco minutos Tá Aí eu vou ter Essa POC aqui Deixa eu tirar Esse cara do meio aqui Que já ficou Mostrando muita coisa Pra não confundir vocês Deixa eu dar o zoom Aqui Pronto Aí aqui ó Eu vou ter todo o volume Negociado em 120 velas Tá 120 velas De cinco minutos E aqui eu vou ter as agressões Tá O azul é compra A vermelha é venda E aqui eu vou ter a máxima E a mínima Que são a região de valor aí Dessa POC aqui De 120 Tá Você pode vir com o botão direito aqui Ó Adicionar uma linha Que ele vai ficar aqui ó Que aqui você sabe ó Aqui foi a máxima Aqui foi a mínima Desse período aí Você pode adicionar essa linha E trabalhar nessa linha aí ó Você pode colocar também No meio da POC Você pode colocar uma linha Nas regiões Que houve mais agressão Tá Que é aqui Então é Fica a critério de vocês Vocês podem fazer um monte De coisa aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que coloca FIBO Tá FIBO NACE Ah eu gosto Eu quero a FIBO NACE Deixa eu tirar essas linhas aí Objetos 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 Tira tudo aqui Ah eu quero pôr uma POC aqui ó Não é POC não Quero pôr uma FIBO né Daqui pra cá Aqui ó Você vai Botão direito Clica e segura Arrasta aqui ó Deixa marcada a região aqui E aqui ó Você vai ter que colocar Você pode pôr linha de tendência Linhas de FIBO NACE Você pode marcar um retângulo E você pode colocar um perfil Nesse quadrante Tá Vou colocar uma FIBO Aí tá aí a FIBO Ela tá no zero aqui E o 100 tá aqui É pra quem gosta de operar FIBO NACE Aí você pode mudar também tá Inverter aqui as posições Pode fazer do jeito que você quiser aí Tá Ela só não vai À frente do gráfico Tá Ela não vai lá pra frente aqui ó Pode ver que ela não vai ó Ela vai até aqui só Até onde tá o candle tá Então Vai ficar dessa forma aí Tá Essa é a FIBO Pra quem quiser colocar Adicionar linhas de tendência Mete aí a linha de tendência Dá dois cliques nela aqui E você ajusta ela pra onde você quiser Apesar que você vai Você vai ter tudo isso aqui no gráfico né Então Linhas de tendência aqui Já não é tão viável Só se você fosse negociar por aqui mesmo Tá Você pode mudar a cor dela Pode fazer um monte de coisa Tá bom É Tipo uma Uma região de valor aqui Desse quadrante Perfil É que eu tenho o perfil Tá Nesse quadrante que eu tenho aqui Eu tenho esse perfil aqui Ok Agressão mais forte Tá aqui no meio né A gente consolidou aqui Aqui ó Tá Aí você pode fazer diversas coisas Tá gente Ah rompeu aqui em cima Rompeu a máxima Você pode colocar aqui a máxima A mínima Determinar o que você quer aqui E operar através disso aqui Tá bom É Desse lado direito aqui A gente tem o delta né É que eu A gente colocou o delta aqui né O delta ele também tem a POC tá Ele tem a POC E também tem a sua região de valor Ok Então no delta A nossa POC no delta Tá aqui ó Nessa linha Amarela né Amarela né O que nós temos a máxima É que nós temos a mínima Do delta Ok O delta nada mais é Que é o saldo Do cluster Se é positivo Ou é negativo Tá ok E ele vai acumulando Ele vai te dando Esses clusters aqui Baseado em delta Tá bom E aqui a região de valor Pode clicar com o botão direito Aqui ó Adicionar uma linha aqui Próximo dessa região de valor Próximo dessa região de valor Se romper essa região de valor Vocês já ficam espertos Porque aqui em cima Também aqui ó Eu tenho a outra região de valor Baseado em volume Que é esse cara aqui ó Tá Então a gente vai ter uma região aqui Tá Uma SNR Uma região nessa Nessa parte aqui Tá ok E se romper isso aqui E o volume estiver agredindo aqui O saldo tá positivo O volume aqui tá crescente E quem atacar primeiro For o vendedor por exemplo E vai retestar essa região Mete bala Acredita que vai Tá bom Alguém quer perguntar alguma coisa Tá Se você perguntar Fique à vontade Tá E é isso aí gente Aqui nós estamos no índice Né Nós temos um índice Aqui Vamos fechar o índice aqui Vamos abrir um outro Um outro Ativo Ah Quando vocês abrirem também Outra coisa É É os ativos Tá Ele não vem com todos os ativos Os abertos Você vai ver em Forex Majors É Vocês podem ver que tem bastante ativo Aqui que está desativado Tá Ó O EuroCAD Cade JPY Então ativem todos eles Que tem na sua corretora Aí Eu não sei qual corretora você usa E Ativa eles Né Daí você vai ter aí Uma Uma opção maior Aí ó NZD JPY GBP Né NZD E aqui está o Majors Ó O SDK GBP JPY Isso é tudo Ativos aí Que não vem Aí tem uns exóticos Tá Aqui é o dólar Tá Pra quem quiser analisar o dólar Aí Só dá dois cliques aqui também Ele vai estar no exóticos Aí se quiser abrir o dólar Aqui se vai em arquivo Novo Criptocorrência Metals Forex Vem exóticos Tá aqui ó O SDBRL Tá bom É No forex também A análise é a mesma Porque a gente O forex a gente opera em ponto Né Pipetes Né Então A gente opera muito É rompimento E fluxo Né De continuidade Então a gente analisa dessa forma Só que em times maiores Tá Eu mesmo Eu opero em Renko Né Eu tenho um setup em Renko Tanto pra forex Quanto pra índice Só que eu analiso tudo em Em M15 Em M10 Pra operar em Renko Né Que aí em Renko ali Eu pego uns pontinhos mais rápidos E faço scalpzinho Ligeiro Tá Eu tô pra Pra soltar um projeto agora Esse ano ainda É Sobre o forex E o E o índice Tá Fica ligado aí Que vai ter Uns bagulho doido aí Tá ok Vamos lá Vamos pegar um ativo aqui Bem diferente Desativar isso aqui Ativar esse cara aqui Vem aqui E o cluster Dá um ok aqui Deixa ele carregar aí Aqui não precisa mudar o tempo Tá Quando você carrega o cluster O tempo aqui do gráfico de fundo Você não precisa Tá Porque daí você vai mexer aqui No Ucluster Ok Aí ó Nós temos dois tipos de Ucluster Tem esse Esse que é a versão 7 E tem a versão 6 A versão 6 Eu vou passar pro pessoal da mentoria Que muda algumas coisinhas Só que ele é tudo em inglês Tá Depois eu passo pra vocês Aqui Ah Como é que Como é que vocês vão Vão carregar Esse template Quando eu for Disponibilizar pra vocês Tá Deixa eu copiar ele aqui MQL5 Files Cluster Deixa eu copiar ele aqui Eu já vou copiar Já vou soltar aí No grupo Tá Acabou Mas eu tô em outra aí Pô Colica no segundo aí Cadê Cadê o grupo aqui Eu já vou disponibilizar ele aí Tá O O TPL O que que vocês vão fazer Vocês vão Baixar aí Salvar na sua área de trabalho Vocês vão copiar ele Vocês vão vir aqui ó Vão vir em arquivo Abrir pasta de dados Tá Vocês vão em MQL5 Vocês vão em files E a cluster E vão colar aqui dentro Dessa pasta aqui ó Tá Aí depois Vocês vão vir aqui Vai dar um botão direito Atualizar Tá Aí depois Vocês vêm aqui na ferramenta Vocês vão vir em ler Diretório local E o cluster files E vão clicar nele aqui ó Vão clicar aqui E vai dar um ler Tá ok Ele já vai ler Com esse template aqui Tá Que eu passei no grupo agora Pra vocês aí Tá bom E eu vou colocar esse vídeo Esse vídeo vai estar no YouTube Eu vou deixar também lá Lá no YouTube também Pro pessoal que for ver Tá E E eu vou disponibilizar As duas partes também Do vídeo aí pra vocês Estarem vendo e revendo aí Quando Quando vocês quiserem Tá Beleza rapaziada Tá tranquilo Fabião Galera ingressando aí Na mentoria aí Mentoria top aí Que passa cinco tipos De ferramentas diferentes Numa única Numa única mentoria O nego aí Tá dando Da mentoria de Vamod Aí cobra mil reais Só pelo Vamod Aí caceta Tá tranquilo Douglas Tá tranquilo Gente eu desejo a todos vocês Aí uma Boa tarde Um bom dia Uma boa tarde Bons estudos pra vocês Quem for Assistir lá Pelo canal lá do YouTube Curte lá Compartilha lá Tá Compartilha o vídeo aí Dá aquele like lá Comenta lá também Que eu vou responder lá Os comentários também Podem estar perguntando Tá bom E É isso aí gente Uma boa tarde a todos vocês Um bom dia E A próxima cal que eu abrir aqui Vai ser relacionada Vai dar um setup aí Do MT4 Tá Eu vou passar Já Já mandei Já Já mandei o indicador E o E o TPL Tá Eu vou passar aí A próxima cal que é um Setupzinho aí De MT4 Baseado em Sentimento de mercado Tá Pra quem gosta de indicadores aí Quiser usar o MT4 aí Tá Eu vou tá ensinando Como é que Fazer a leitura aí De dois indicadores aí Tá Que são muito assertivo Que é sentimento de mercado Tá bom Bom dia a todos vocês aí Bora pra cima Tá